As agências da Caixa vão abrir neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Aumenta conta pra gente os detalhes. Maurício, bom dia. Quantas agências vão funcionar amanhã? Bom dia, Renata. 770 agências da Caixa vão abrir em todo o Brasil. Só aqui no Rio vão ser 76. Elas vão funcionar das 8 horas da manhã ao meio-dia para atender exclusivamente 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. No sábado, o auxílio emergencial vai ser acreditado para 4 milhões de brasileiros que nasceram no mês de maio. Já quem nasceu em junho vai poder fazer o saque do FGTS. 5 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados. Ao todo, o governo federal está disponibilizando 5 bilhões e 800 milhões de reais. E a Caixa faz um alerta. Não é preciso chegar nas agências antes do horário da abertura, porque todas as pessoas vão ser atendidas. O calendário de pagamentos do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS segue até o fim do ano, sempre respeitando o mês de nascimento. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro.